E aí galera, beleza? Como que vocês estão os seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por que eu tô tão de boa hoje? Porque hoje o negócio é o seguinte, vocês estão ligados que eu já fiz aqui no canal um monte de experiência no escape da XJ e já fiz experiência também no escape do meu Audi. É verdade. Vocês lembram que da última vez eu coloquei frangos no escape do Audi, inclusive tem um monte de frango jogado lá pra baixo. E tipo, na XJ também eu já fiz um monte de coisa. Foi camisinha, amoeba, cano, coloquei a moto na piscina, mano. A gente já fez muita experiência com a moto. E hoje eu tava aqui com essa super vuvuzela, mano. Olha o tamanho dessa vuvuzela. Eu arrumei essa vuvuzela aqui, eu consegui quatro vuvuzelas dessa. Eu não sei se eu vou conseguir usar as quatro, mas o lance é o seguinte. É alto, é alto. Isso aqui faz um barulhão, mano. E eu quero hoje pegar e tentar colocar no escape do Audi e andar na rua com a super vuvuzela no escape do Audi. Lembrando que o Audi tem dois escapes, então vai ficar com a vuvuzela dupla. Mano, o negócio vai ficar brutal. Brutal, brutal, brutal. Bom, vamos lá pra gente começar isso aí. Só lembrando de uma coisa, você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui. Porque todo dia tá saindo vídeo novo 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. Então é muito importante você estar inscrito com o sininho de notificações ativado pro YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Beleza? Bom, agora vamos lá. Vamos começar isso aí. Cadê o Jack? Jack! Oi, Jack! Vamos atrás do Jack antes. Escada, 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 escada. Jack! Oi, Jack! Escada, 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 escada. Mano, cadê o Jack? Jack! Oi, Jack! Jack! Cadê o Jack? Ah! Mano, o que você tá fazendo aí dentro? Eu tô de boa. O Pugzinho interesseiro? Bota ali dormir, que já dá pra levar você pra dar uma volta comigo. Bom, vamos começar aqui, ó, a experiência. E o negócio aqui é o seguinte, se liga aqui, ó. Vamos colocar o escape ali e vamos ligar o carro pra ver o jeito que vai ser. Pra gente já começar a ter uma base aí, né, do jeito que vai ser. Eu só não sei se... Oi, rapaz, deu pra enfiar o negócio lá dentro. O negócio foi lá dentro, mano. Deixa eu pegar o outro super vuvuzela desse, que eu acho que talvez pode dar certo. Vamos tentar. Afinal, né, mano, eu tenho que ter uma extra, né, né? Eu tenho que estar sempre preparado. Bom, vamos lá. Super vuvuzela instalada no áudio, nos dois escapes. Olha, gente, ficou, mano? Ficou o negócio bruto, hein? Bom, vamos dar uma ligadinha pra ver o que que acontece. Essa eu quero ver, hein, mano? Ô, Jack, você já tá saindo, Jack? Vem aqui. Jack, vem aqui. Vem aqui, Jack. Vem aqui. Vem aqui. Olha lá, o Jack é fácil, ó. É só sacar nele com comida, ó. Um trivetzinho, ó, com cheirinho de menta. Olha que gostoso pra ele, ó. Tá preparado, Jack? Você não pode ficar ali fora, Jack. Porque se você estiver ali fora, depois você coloca a cabeça ali perto da vuvuzela ali. E eu ligo e vai... Você vai ver. Vamos dar partida aqui no carro, hein? Meu Deus. Olha! Que negócio deu um tranco, hein? O que que aconteceu com a vuvuzela? Mano, parece que o negócio, tipo assim, não deu pressão, sabe? Tipo, se ir lá dentro e acelerar, não dá pressão no ar. Tipo, vocês viram que na hora que eu liguei ele só deu um... Quer ver? Ó, vou fazer de novo. Vou desligar o carro, vou enfiar as duas vuvuzelas pra dentro e ele vai filmar daqui de fora na hora que eu der a partida. Vamos ver. Ô, Jack, você já voltou aqui, mano? Era só pra fazer um teste. Bom, vai lá que eu vou dar a partida. Vamos ver se vai fazer o mesmo barulho de novo. É, galera. Parece que dessa vez não fez o barulhinho que fez na hora que deu a partida. Mas eu vou fazer umas gambiarras aqui pra gente conseguir colar a vuvuzela no escape do áudio. E aí, quem sabe a gente não dá um acelero e sai com ela pra rua, mano? Vamos tentar. Eu tenho aqui uma garrafinha de água, ó. Se liga. Essa garrafinha de água aqui e essa fitinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar essa garrafinha de água. Vou pegar e vou enrolar uma fita em volta dela. Vou fazer uma capa ali no escape. E vocês vão vendo eu fazer esse processo todo aí. E na hora que estiver funcionando, a gente vai pegar, vai ligar o carro e vai testar. Se o Audi vai berrar igual a um vuvuzela, hein? Bom, olha aqui, ó. A gambiarra é mais ou menos essa aqui, tá ligado? Gambiaça, tá ligado? O jeito que é brasileiro dá um jeito pra tudo. E não é colocar uma vuvuzela no escape que o brasileiro não vai conseguir. É, a gente é foda nessa parte. A gente dá um jeitinho pra tudo. E um dos escapes, ó, já tá pronto. É, eu só tô pensando numa coisa. Pra gente sair na rua, eu acho que isso aqui vai arrastar no asfalto. E o asfalto vai derrubar. E se derrubar, a nossa experiência vai por água abaixo, né? Não vai dar certo. Então o que eu vou ter que fazer? Eu acho que eu vou tentar amarrar essa vuvuzela com alguma coisa no final. Pra gente pegar e tentar segurar. Pra na hora que a gente sair na rua, ele não bater no asfalto e, tipo, pular pra cima. E acabar saindo fora e dar tudo errado, né? Bom, agora eu vou voltar a trabalhar ali, ó. No outro escape. Passar mais uma fita aqui em volta aqui, ó. Colar ele ali. E arrumar algum jeitinho de deixar a vuvuzela desse jeito aqui, ó. Na hora que a gente estiver andando pra rua. Beleza? Bom, deixa eu voltar ao trabalho aqui. Porque, mano, sério. Isso aqui tá dando um trampo do caramba pra fazer isso aqui. Mas, pra gente causar, né, mano? De vuvuzela no escape da Audi. Mas dá um jeitinho. Bom, vamos terminar. E já a gente sai pra rua. Duas horas depois. Bom, depois de tudo isso. Olha aqui. Tá aqui o escape, né? Agora o nosso novo escape de vuvuzela. Mano, o negócio ficou pancada. Só que eu ainda não testei. Por quê? Eu ainda não testei porque como eu já fiz esse tipo de experiência antes. Eu tô ligado que o escape esquenta muito. E como ele esquenta muito, ele acaba derretendo. E se a gente fazer barulho antes da gravação, a gente pode acabar perdendo o vídeo inteiro por causa de uma bobagemzinha, né? Vamos entrar ali. Vamos dar uma partida. Vamos ver o jeito que tá o barulho. Vem cá. Mano, essa eu quero ver, hein. Vou ligar. Fiz um barulhinho. Novo! Eu não acredito nisso. Não acredito. Ô, Jack! Nossa, que louco! Mano, uma dessas vuvuzelas aqui até escapou. Só que eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu acho que vai dar certo da gente sair na rua. Então agora que a gente já descobriu que faz barulho, a gente vai pegar, vai arrumar isso aqui, ó. Deixar ele mais reforçado e a gente vai sair na rua com o Audi com duas super vuvuzelas no escape. Meu, sério, esse vídeo merece muito like porque essa experiência tá muito louca. Eu achei que não ia dar certo, tá ligado? Eu achei que ia ser tipo a dos frangos. Lembra que a dos frangos não fez muito barulho? Fez um barulhinho, mas fez um barulhinho bem bosta, sabe? Não fez aquele barulhão. E nesse fez, fez um barulhão. Você viu, Jack? Você viu o barulhão, Jack? Bom, Jack, para de tirar meu foco. Vou voltar aqui, vou deixar os escapes no jeito pra gente pegar e sair na rua. Vamos terminar. Dois mil anos depois. E bom, depois de tudo isso eu consegui, ó. Fiz uma gambiara aqui, ó. Você já viram aquelas cordinhas de moto? Então, eu coloquei uma aqui apendurada que eu acho que o escape não vai cair. Eu vou dar uma ligadinha no carro só pra vocês verem que o barulho tá funcionando. Mas não vou acelerar muito porque agora o que eu quero mesmo é andar na rua. Mano, vamos ver se isso vai dar certo. Mano, tomara que isso aí dê certo. Você liga só o jeito que tá o barulho antes da gente pegar e dar uma volta na rua. Mano, vocês viram o jeito que tá o barulho, né? O negócio tá louco. Agora chegou a hora. Vamos sair pra rua e vamos dar uma esticada ali. Quero ver o barulho que vai fazer. Meu irmão, esse negócio vai ser muito louco. Vamos lá. Galera, o negócio faz um barulhão muito louco, ó. Olha o barulhão que faz isso aqui, mano. Já tô escutando um funkão aqui. MC da Ruão. Salve aí, MC da Ruão. Sou teu fã, filho. E olha isso aqui, mano. Não é o barulho do cinto. É o barulho do escape, mano. O escape super vovuzela. Meu Deus. Onde que eu tô indo aqui, meu Deus? Nem eu sei onde que eu tô, mano. Não conheço esses lá da cidade aqui. Vamos virar aqui pra dar uma aceleradinha. Aí, aí. Olha isso, galera. Olha, o brescado tá peidando. Ai. Nossa, mano. Que bagulho louco. É sério. E na rua é diferente. Porque dentro de casa, tipo, a 4 mil giros faz barulho, né? Agora aqui não faz, ó. É, eu acho que não vai aguentar muito tempo, não. Ela vai dar uma... Parece que deu enfraquecido, sabe? Olha lá, ó. Não vai, hein, parça. Não tá fazendo mais barulho. Corta um giro aqui, porque não é louco da cabeça, né? Bom, o negócio aqui deu certo. Vamos voltar pra casa. Porque as vovuzelas tá a mil, parça. E, bom, voltei aqui pra casa. Olha o que sobrou aqui, ó. Todos os nossos vovuzelas, meu Deus, ele não aguentou ficar no escape. É, fez o barulho, deu pra andar na rua, berrou, esguelou o negócio, fez muito barulho. Mas olha a situação que tá isso aqui. Tem aquele BO de fazer essas experiências no escape, que geralmente o escape acaba esquentando demais e derrete tudo. E, no caso, derreteu aqui, ó, o nosso suporte de vovuzela. Mas a experiência deu certo e o negócio fez muito barulho, fez uma barulheira. E, aliás, fez um barulho muito chave, por sinal, né? É um barulho bem diferenciado. E, bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos bater uma metinha aqui, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. Cala a boca, cachorro! Se você não for inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Porque todo dia tem dois vídeos novos. Um 11 horas da manhã e o outro 5 horas da tarde. Então é importantíssimo você estar inscrito e com o sininho ativado, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis! Valeu e fui!